Oi gente, eu sou a Anny. Boa tarde, espero que tenha almoçado bem. Aquela picanha estava ótima. Quem pegou picanha, quem não pegou, não sei, devia estar bom. Espero que esteja bom. Bom, essa é minha apresentação aqui para a Gambiconf, que na hora que eu vi eu falei, meu, eu faço muita gambiarra, e eu pensei, putz, é a minha oportunidade, é a minha chance de brilhar com as minhas gambiarras. E eu amo Serial Experiments Lens, que é o anime, quem conhece sabe como é meio cyberpunk, tem uma garota cheia de feels, basicamente. E aí eu fiz esse trocadilho, porque meu nome cabe em todos os trocadilhos possíveis, especialmente no Natal, que eu viro a Panetani. Mas, é isso, tipo, Serial Experiments Lens. Antes de mais nada, eu espero que não esteja tão pequeno, porque vocês vão ver que a apresentação é uma outra gambiarra. Então, se estiver muito pequeno, levanta a mão aqui, que eu aumento a fonte e tal. Mas, esse aqui é o meu Navy, ou o meu iMac, que eu comprei, sim, um iMac. G3, azul, bonitão. Tem que dar uns tapas de vez em quando para ele funcionar direito. Bom, eu sou a Anny, ou a Anny, ou a Anny. Sou o Head of Gambia, Catgirl Hacker. Vocês notaram pelas orelhinhas. E, quem quiser tirar uma foto, tem ali meu GitHub e meu blog, tá? Se alguém quiser. Depois eu passo também. E aí, o que vem por aí? Temos o incrível mundo do UART, além do VHS, o Final Countdown, com P-H-Y, e a miscelânea. Então, a primeira coisa, a primeira gambiarra que eu fui fazendo aqui, e eu vou explicar bem, porque eu não sei qual o background de cada um aqui, se todo mundo conhece de hardware hacking, se não conhece, então eu decidi dar uma explicada geral aqui em tudo. Então, basicamente, vamos conversar sobre como dispositivos podem conversar entre si, usando porta serial. E aí, tem alguns acrônimos aqui que eu vou usar. Que é o TTL, Transistor-Transistor Logic, UART, Universal Synchronous Receiver Transmitter, e o RS-232, que é o Recommended Standard 232. E aí, tem essa imagem da Len, que alguém me mandou num grupo, que foi exatamente o que eu estava passando quando eu estava tentando brincar com porta serial. Que é tipo, putz, como é que eu converso entre serial com dispositivos? Qual que é o Bound Rate? Qual que é o... o que eu uso como cabo? Cadê o TX? Cadê o RX? Enfim. Tá. Então, explicando um pouquinho aqui, o que é um Bound Rate? Eu passei um monte de acrônimo ali e não expliquei nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que dispositivos conversam com pulsos, né? Então, quem sabe aqui como funciona o modem, por exemplo? Aqueles modems que faziam barulho. Tipo, aquilo ali é som transformado em ondas, pulsos eletromagnéticos, que são traduzidos em sinais, né? Então, Bound, medida de pulsos por segundo, ou sinais que o equipamento transmite. Só um minuto. Ah, tá. Achei que estava incompleto. Quando a gente consegue dar match entre o Bound Rate de dois dispositivos, eles conversam entre si. E aí, o mais comum é a gente usar sinais TTL, lembra, transistor, transistor logic, que o zero volts, ele é um zero. E o cinco volts, ele é um. Então, vai ter várias ondinhas ali. Zero, cinco volts, zero, cinco volts, zero, cinco, 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 zero. E os dispositivos, eles interpretam esses sinais em série. Primeiro como bits. Então, zero, cinco volts, zero, cinco volts, igual a zero, um, zero, um, zero, zero, um. E aí, transforma em ASCII, né? Porque são números binários, depois viram números decimais, depois viram ASCII. E o ART é o circuito que faz essa transmissão e recepção de sinais. Então, aqui tem um equipamento muito legal, que você compra no Mercado Livre por 30 reais, que é um FTDI. Ali você conecta, temos em laranja, o RX. Não sei se dá para ver muito bem, tá? Mas eu estou descrevendo aqui. Laranja, nós temos o RX. Verde, temos o TX. E preto, temos o Ground. Então, basicamente, você conecta uns jumpers no RX e no TX. Cruza eles. Então, o RX vai para o TX da outra máquina. O TX vai para o RX da outra máquina. E o Ground conecta nas duas. E aí, ele vai interpretar essas voltagens e vai mandar o sinal via USB. E aí você conecta via terminal. E aí eu encontrei uma oportunidade para hackear, para fazer gambiarra. Porque, quem nunca? Eu costumo usar o meu Linux Headless via SH, porque eu sou uma usuária de Mac. Infelizmente. Infelizmente. Só que eu estava mexendo na época com boot, né? Tipo kernel, bem early stage. Então, quando você está no SSH, você precisa já ter a rede funcionando. E, bom, eu não sei quando o sistema pressional está up, quando eu uso via SSH. E eu precisava de alguma coisa que fosse bem cedo, que eu conseguisse usar bem cedo na inicialização do Linux. Então, eu pensei, por que eu não leio o console serial do Linux via UART? Então, quando eu olho para a placa-mãe, eu não sei aqui quem mexia com o computador nos anos 90. Eu, com certeza, não, porque eu nasci em 99. Mas, meu pai tinha os computadores antigos. E vocês já devem ter visto aquela entrada serial dos computadores da placa-mãe. Então, hoje, essa entrada ainda existe, só que ela não é exposta. Que a gente tem um header na placa-mãe, chamado com. Então, essa é a explicação do header. E aí, a gente tem três pinos que são importantes aqui. O NSIn e o NSOut e o Ground também. O Ground, ele é para a gente manter todo mundo conversando sem queimar nada. E aí, eu peguei esse header, esse pinout, né? Vi que o NSIn era o Rx, ou o Receiver. E o NSOut era o Tx. E aí, temos o Ground também. Então, eu liguei tudo. Tipo, eu simplesmente peguei uma FTGI, conectei ali no Mac e tal. Liguei. E aí, apareceu só um monte de lixo. E foi muito interessante, porque às vezes apareciam coisas relevantes, apareciam textos. E às vezes não aparecia nada. Aparecia só um monte de carácter aleatório, que não fazia o menor sentido, que eu não conseguia entender nada. Mas às vezes aparecia texto e eu não sabia por quê. Será que eu liguei errado? Será que tinha alguma coisa diferente ali? Por que que às vezes funcionava e às vezes não funcionava? Então, tem um detalhe muito importante que me falaram. Que as placas-mãe operam em RS-232, que é menos 12 volts e mais 12 volts. E não TTL, que é o 0 ou 5 volts. E eu poderia ter fritado tudo. Eu já explico essa imagem aqui, porque é um detalhe super importante. Mas aí, antes de entender aquela imagem, eu tentei reduzir a voltagem. E aí eu chamei meu amigo e meu ex-namorado, Kawai. E a gente reduziu a voltagem com um monte de resistores. Ele é engenheiro mecatrônico. Ele faz robôs para a batalha. E eu não sei nada de hardware. Então, eu só peguei um monte desses resistores, enfiei ali no breadboard e falei, agora vai. Peguei um multímetro, medi a voltagem e estava ok. Não ia fritar nada. Só que ainda assim não estava funcionando. E aí eu fiquei rebutando o computador, rebutando, rebutando, porque eu achei que era isso. Era só, tipo, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Eu não sabia o que era. E aí eu bloqueei um negócio chamado TPM na minha máquina, que era o que me ajudava a descriptografar o meu disco. Eu me ferrei. Mas, enfim. Aí eu peguei um Logic Analyzer, que também é outra coisa que você compra por 30 reais no Mercado Livre. Coloquei ali, espetei as coisinhas. Não estava fazendo sentido. Corrigi o Bald Rate, porque ele não estava no Bald Rate certo. E aí apareceu. Asus. O nome da minha placa-mãe. E eu fiquei, tipo, caraca, eu inverti os bits. E aí apareceu. Então ele estava mandando as coisas invertidas. E aí eu conversei com o pessoal no grupo de Hardware Hacking e eles me explicaram esse gráfico. Então aqui a gente tem, em vermelho, o Tout. Em preto, o Tim. E em verde, bege. Uma cor aí. O Rout. E aí o que a gente precisa... Espera. É basicamente converter os sinais. Porque um deles, o que acontece? O idle dele, o zero, é mais 12 volts. E o 1 é menos 12 volts. E lembra que o TTL conversa 0,5 volts, 0,5 volts? Então, eu precisava de algo para converter o RS-232. Behold! Max-232. Outro chipzinho que você compra milhares deles por 30 reais no Mercado Livre. Fiz esse desenho aqui que não dá para enxergar direito, desculpa. Mas é basicamente uma entrada RS-232, uma saída FTGI, um VCC, que vai mandar um pulso elétrico constante para o chip funcionar. E o ground. E aí, fazendo isso, ficou muito mais bonita a gambiarra. Ficou, tipo, muito cute. E aí, voilá, serial logs do Linux no meu computador. Dá até para logar. Dá para logar, usar o terminal, sem problema nenhum. Legal. Então, essa foi uma das gambiarras. A outra gambiarra que eu quero mostrar é... Eu sou muito fanática pela Lain. E eu queria fazer uma coisa muito bizarra. Eu queria gravar Lain em VHS. E aí, eu tinha um Raspberry Pi. Eu queria usar Yocto. E GStreamer. Então, a gente vai ver sobre isso, o que é isso. E vamos todos amar Lain. Bom, eu amo Lain, como vocês já perceberam. Queria montar minha própria imagem em Linux, usando o RasterPy e o Yocto. Porque eu já vou explicar mais ou menos o que é o Yocto. E aí, eu tive essa ideia aleatória de gravar Lain em VHS. Então, eu tinha um desafio. Eu não posso usar cliente de vídeo no RasterPy, tipo cliente VLC, OBS, essas coisas. Eu precisava fazer stream do conteúdo para o RasterPy usando RTSP, que é um protocolo de streaming de vídeo. A stream precisava ser bem smooth, ou seja, bem fluida. Eu precisava criar minha própria imagem em Linux, usando o Yocto. E eu não podia conectar direto o teclado no RasterPy. Tinha que ser tudo via serial. Então, o setup é bem simples. Eu ligo o Raspberry no Watch. Então, ligo no FTGIzinho que eu coloquei e ligo no Mac. Ligo um cabo RCA, cabo AV. E ligo no meu videocassete. E ali tem o setup client server, que é tipo FFmpeg, Mídia, MTX e GStreamer. Eu já vou explicar mais ou menos o que é. Bom, só uma explicação sobre o Yocto. E quem gosta de Linux e gosta de embarcados, é super legal dar uma olhada no que é o Yocto. Então, ele é uma ferramenta de construção de imagens Linux para dispositivos embarcados. Então, você pode criar a sua própria distro Linux. para embarcados, com só coisas que você precisa. Porque, né, embarcado, tipo, beleza, o RasterPy é superpotente e tal. Mas, às vezes, você não quer, tipo, ter tudo no embarcado. Você quer até só o essencial. Ele funciona a partir de camadas, BB Layers e Recipes. E as receitas, elas são receitas de como compilar e instalar softwares. Tipo aquelas coisas que a gente baixa ali no OptiGet. As camadas são conjuntos de configurações específicas de dispositivo, tipo BSP, né, Board Support Package, e algumas receitas. E aí a gente compila o kernel e inclui softwares na imagem. Então, aqui tem uma imagem de, tipo, o que é o Yocto. Então, a gente tem ali o Open Embedded, que tem ali, tipo, Build Engine, que é para a gente compilar coisas, metadata, etc. Tem um Poke. E tem o Yocto Project. E aí, tem alguns links aqui. Essa apresentação está no GitHub, tá? Quem quiser dar uma olhada, mas tem uma imagem de Ansible que eu criei, que eu não precisava mais de Ansible, tá? Ansible é para a gente configurar coisas. E eu desisti de usar Ansible. Mas aqui, esse Build do Yocto, ele tem o JStreamer, que ele é um pipe, é um framework de mídia. Tem a BSP do Raspberry Pi para Yocto, então, Board Support Package para Yocto. Então, aquilo que faz com que você consiga buildar uma imagem para o Raspberry Pi, especificamente, tá nesse Meta Raspberry Pi Read the Docs. E tem um curso muito legal de Yocto, da Bootling. Que, assim, eles estão fazendo agora com uma board chamada BeagleBone, que é mais barata e open source. Eu, quando fui começar a fazer, eu fiz com a STM32, que é uma plaquinha bem cara, bem chata, mas que é bem legal de fazer desenvolvimento. E eu vou falar do JStreamer. O que é o JStreamer? Ele é um framework de multimídia. E ele funciona com pipelines. Então, você pega um source, que é um vídeo, por exemplo, um vídeo com áudio. Você faz o encoding e decoding usando software ou hardware. E aí, você envia para um sync, que é o final da pipeline, onde o vídeo vai ser exibido. Então, aqui tem um pipeline em alto nível, tá? A gente tem um file source. Daí, tem o demotiplexer, que ele vai separar o áudio e o vídeo. Daí, a gente tem ali, lá em cima, vídeo e áudio. Parceia os codecs, porque um vídeo e um áudio, ele vai ter um formato específico. Faz o decoding daquilo ali. Então, pega o teu hardware ou software, pega a GPU, etc. Começa a fazer o decoding daquele vídeo. E faz o sync, que é para você jogar em algum lugar. E ali tem um pipeline mais baixo nível, que é, tipo, exatamente a mesma coisa que está lá em cima, só que o comandinho do GStreamer. E aí, só falando um pouco de como que eu usei o cabo AV, tá? E, gente, está muito pequeno, tem muitos textos, desculpa. Mas eu mudei algumas configurações no Yocto, tipo, tem um arquivinho chamado config.txt, que você joga configurações do Raspberry Pi. E aí, no meu caso, ele só pode ser controlado via serial. Então, eu tenho que conectar o Arch no meu Raspberry Pi, para eu conseguir mandar coisas. Só que, como é que eu vou logar ali? Como é que eu vou mandar coisas para o vídeo, se eu não estou usando um teclado, se eu não estou fazendo nada? Então, eu mando para um frame buffer, porque o mundo Nix, tudo é um arquivo. Então, é só jogar para um dev FD1, que vai acontecer uma mágica no kernel, que vai para o frame buffer certo. Então, o que é um frame buffer, afinal? Um buffer que armazena bitmaps, que são utilizados para exibir coisas em um monitor. Então, a gente tem lá no Yocto, a primeira coisa que eu testei foi só mandar para o frame buffer. E aí, tem o FBDevSync, que não funcionava em consideração de hardware. Então, eu usei o KMSSync, que uma amiga nossa aqui da GummyConf, a Eva, estava trabalhando nele. Tem também alguns decodings de hardware para o protocolo, protocolo não, o codec dos vídeos que eu estava usando. E aí, eu uso o KMSSync para renderizar o vídeo, porque o KMSSync, ele usa DRM, que é o Direct Rendering Manager, que é uma interface do kernel para complex graphics. Então, tipo, coisas que usam GPU, a gente consegue fazer usando o KMSSync. E aí, eu vou mostrar um vídeo, que era basicamente eu colocando o VHS da LEM. O legal é que ele gera aqui o Test Pattern. E aí, temos o VHS rodando e tal, que eu gravei usando o RasterPy. E aí, a mágica do rolê é tipo VHS e tal. Enfim. Bom, terminei o lance da LEM. Consegui chegar no meu objetivo, que era gravar o VHS. Eu só não consegui fazer o stream RTSP. E aí, teve uma coisa que eu fiz também, que era tipo um Dirty Video Mixer. Que é tipo um rolezinho para eu, bem simples, assim, uma gambiarra bem simples. Que é tipo, três sinais de vídeo, dois sinais de vídeo e uma saída de vídeo. Tá? Que eu esqueci de comitar. Essa é real, por isso que não está aqui. Mas que é uma gambiarra bem legal, porque você coloca um potenciômetro, coloca duas saídas de vídeo. Aliás, duas entradas de vídeo e uma saída. De um pino mesmo, de RCA. E aí, você vai virando o potenciômetro para um lado, para o outro, para você misturar dois vídeos. E aí, se você coloca numa TV de tubo, fica tipo, muito show. É super da hora. Bom, a última gambiarra, é o Final Count, então. Final Count PHY. Mais o Octo e o PHY, que é o Physical Layer. E aqui está a minha plaquinha, Orange Pi. que estava no fundo da minha gaveta. Eu comprei quando eu não sabia nada de Linux. E aí, eu basicamente queria usar a Android TV nela. mas a imagem era uma imagem chinesa, compilada já, extremamente grande. E aí, eu deixei no fundo da minha gaveta, não mexi mais com essa placa. Mas aí, de repente, eu pensei, ah, já que eu estou mexendo com essas coisas, por que não buildar um Linux para ela, usando o Octo? Então, configuramos os layers aqui, ali, roda o BitPake, o BitBake, que é o carinha que vai compilar imagens Linux dentro do Octo. E voilá, uma imagem prontinha para ser flasheada para o SD Card. Joga no SD Card, conecta ali a tua plaquinha, vai funcionar. A placa de rede não funcionava. Não acendia a luz. Então, o que eu fiz? Eu fui conferir a Device 3 Source, a DTS, que é basicamente um arquivo com todas as configurações específicas daquela placa que tem no repositório do Linux. E eu vi que o suporte da placa de rede não existia. E aí, eu corrigi, eu fiquei olhando os datasheets, que são especificações de chips, placas, tudo que uma placa tem vai ter ali descrito nos datasheets. E aí, eu fui besta de corrigir isso mas foi muito interessante esse projetinho, porque é muito legal, tipo, pô, eu estou com uma placa que não funciona. Uma placa de rede que não funciona. E é um problema de software, não um problema de hardware. Não é como se alguma coisa estivesse queimado. No meu caso, era basicamente uma GPIO que tinha que ser ativada. E um regulador de voltagem que tinha que ser ativado pelo kernel. Então, tipo, essas coisas são interessantes, porque a gente vai lá e, tipo, tenta entender no software primeiro para depois a gente descer o nível. E aí, nessa aventura, também eu descobri uma ferramentinha chamada T-Bot, que ela roda testes em PyTest, em dispositivos embarcados, conversando via serial. que é super legal. Está no meu GitHub, está no meu blog. Depois eu vou deixar os links aqui. Mas a carinha é essa. Basicamente, sabe quando você está codando uma coisa ali em Python e tal? Você bota teste? Mesma coisa. Só que com dispositivo embarcado. Executando comandos via serial nos dispositivos embarcados. E aí, quase chegando no fim da minha palestra, temos uma miscelânea. que são coisinhas gambiarrentas que eu faço de vez em quando. Esse aqui é a minha hack de teste de dispositivo embarcado. Então, tem um Hasper PyCompute Model 4. Tem uma placa que eu estava fazendo resolvendo um bug do kernel nela. Porque tinha um driver do kernel que estava zoadinho. Tem ali atrás uma microtec, que é um roteadorzinho. E a Orange Pi ligada no Compute Model. Esse aqui é um negócio super legal. Eu não sei se a gente vai ter tempo para falar sobre. E eu também não preparei nada. Mas é a Jornada Renessas. Que foi basicamente uma placa. Assim, contextualizando tudo. Eu comprei um gabinete que tinha USB-C na frente, mas a placa-mãe não tinha USB-C. Então, eu comprei uma placa para fazer a conexão USB-C. Só que a placa não funcionava. E com isso, eu fui bem a fundo e descobri que tinha um bug no kernel model, no driver de kernel, dessa placa. E aí, eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. Eu descobri que o kernel apagava o firmware da placa e rebaixava o firmware. E aí, eu descobri uma pessoa que me ensinou uma gambiarra muito legal, que é usando um rolezinho chamado Soik8, que é esse grampinho que você espeta na EEPROM, que é o chipzinho de quatro pernas, de oito pernas. Você coloca na EEPROM e você consegue fazer dump e flash na EEPROM. Então, você consegue ler o que está no firmware e escrever no firmware diretamente na placa. Então, foi um negócio super legal. Mandei dois patches, foram rejeitados. Tenho que mandar o terceiro, porque eu já descobri exatamente onde está o bug. Só não tive tempo para olhar. Por fim, tem uma gambiarra muito feia, que eu sou péssimo em solda. E não sei aqui quem gosta de soldar coisas, mas quem gosta de soldar coisas já está vendo os erros que eu cometi. mas isso aqui é um roteador da Xiaomi, que está em chinês. E eu fui tentar fazer umas gambiarras. E aí eu decidi, tipo, vou colocar um um header serial aqui para eu conseguir fazer TXRX. E aí eu soldei ele, o header e tal, funcionou. Só que a gambiarra está horrível, quer dizer, a solda está horrível, mas enfim. acho que eu já mostrei esse demo. E, bom, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Me perguntem sobre meu username, quem estiver curiosa, mas está ali, o hatchpolani. E, por fim, o que Macabeuzo me falou para colocar, apresentado no glorioso Present Term, escrito em Rust. Então, essa apresentação está sendo feita pelo terminal, não está sendo feita no PowerPoint. Quase deu errado, porque, ainda bem que eu tinha o binário do Present Term no meu laptop, e o dele é Army também, porque quase deu errado. Porque gambiarra funciona na minha máquina, na minha máquina funciona. Na outra, não sei, mas funcionou. E é isso, gente. Vou deixar aqui meu GitHub. Obrigada.